O ministro israelense Benny Gantz renunciou ao governo nesta segunda-feira e fez críticas ao premier Benjamin Netanyahu. Para ele, o primeiro-ministro impede o país de avançar em direção à vitória. Para entender então um pouco mais sobre o impacto dessa renúncia na guerra entre Israel e o Hamas, a gente conversa agora com a professora de Relações Internacionais, Karina Stange Calandrin. Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Professora, Benny Gantz renunciou ao cargo logo depois de que quatro reféns, se não me engano, foram salvos pelas operações de defesa de Israel. Segundo o Hamas, três reféns também acabaram sendo mortos. Tem alguma relação o fato dele anunciar a renúncia logo em seguida? E já te pergunto o que ele diz que está deixando ali o cargo, porque Netanyahu está nos impedindo de avançar rumo a uma verdadeira vitória. Foi assim mesmo que ele diz? O que ele quer dizer com isso? Bem, Benny Gantz já é um adversário político de Netanyahu, isso desde 2020, quando ele surge como uma figura política proeminente. O histórico de Benny Gantz, pra quem não conhece, ele era general das Forças de Defesa de Israel, saiu do cargo nas Forças Armadas para entrar na política, e ele é muito respeitado exatamente por essa experiência em guerra, essa experiência que ele tem nas Forças de Defesa de Israel, nas IDF. Ele entra na política como então essa figura que poderia substituir Netanyahu. Ele é de outro partido, mas ele seria então uma nova possibilidade para substituir Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro, como uma nova figura política. Então essa postura, esse lugar de adversário de Netanyahu já é estabelecido desde 2020. A partir da guerra iniciada em outubro do ano passado, Benny Gantz acaba adentrando o governo provisório, o gabinete de guerra provisório, criado a partir dos conflitos do 7 de outubro, a partir do ataque terrorista e da guerra em Gaza, pra trazer essa confiança exatamente pro governo, uma vez que o atual governo de Israel é composto principalmente, além do partido de Netanyahu, o Likud, partidos da direita religiosa, e também partidos de extrema direita, com figuras que não têm essa expertise, esse know-how na área de segurança e na área de defesa. Então Benny Gantz teria adentrado esse gabinete de guerra pra trazer essa segurança e essa legitimidade pra operação militar. Só que ele tem tecido críticas ao governo já há alguns meses, porque não teria um plano claro sobre o que aconteceria com a faixa de Gaza depois do fim da guerra. E ele pressionou Netanyahu pra que esse plano fosse aclarado pelo governo, o que não aconteceu. Então Benny Gantz tinha colocado o início agora do mês de junho como o prazo final para que o governo de Benjamin Netanyahu de fato colocasse qual seria a possibilidade, quais seriam os planos para o dia depois do fim da guerra, o day after. E isso não aconteceu. O governo continua sem uma proposta clara sobre o futuro da região. Então Benny Gantz cumpriu sua promessa e saiu da coalizão, saiu do gabinete de guerra, enfraquecendo ainda mais o atual governo. Pegando esse gancho justamente do enfraquecimento, a saída de Benny Gantz tem força suficiente pra provocar algum tipo de problema no governo Netanyahu ou não na sua avaliação, professora? Depende do tipo de problema que a gente avalia. Se for um problema de legitimidade, um aumento da crise, uma perda de popularidade, sim, com certeza. Isso porque, como eu disse anteriormente, Benny Gantz trazia essa legitimidade, essa expertise na área de segurança e defesa que outros membros do gabinete não possuem. Então ele trazia essa legitimidade pra população israelense e uma confiança maior nas ações ligadas à guerra, as ações israelenses na guerra. Agora, sem a presença dele no gabinete, isso fica mais a crescita em aumentação de um escrutínio da opinião pública, tanto interna de Israel quanto internacional. Mas se a gente fala de um problema como a queda do governo, isso provavelmente não vai acontecer. Isso porque antes da entrada de Benny Gantz no governo, como eu disse, ele entrou a partir do início da guerra, o partido dele não estava na coalizão de governo antes de outubro de 2023. O governo de Israel é parlamentarista de coalizão, então é necessário uma maioria mínima de 61 cadeiras, de 120 do parlamento, pra poder governar. E Benjamin Netanyahu já tinha essa maioria antes da entrada do partido de Benny Gantz na coalizão. Então, com a saída do partido dele, a maioria permanece. Então, Benjamin Netanyahu acaba agora dependendo ainda mais dos partidos de extrema-direita e dos partidos ortodoxos, religiosos. Mas se mantém no poder com esses partidos, mantém a coalizão, então a queda do governo e a convocação de novas eleições não deve acontecer somente pela saída de Benny Gantz do governo. Professora, os críticos de Netanyahu acusam o primeiro-ministro de prolongar essa guerra muito por causa de motivos políticos internos pra prolongar ali as eleições, pra que não aconteçam as eleições, prolongar então o seu poder em Israel. E também por um segundo motivo que ele estaria de olho nas eleições americanas. Você concorda com esses argumentos? Concordo. Como nós vemos, a popularidade de Netanyahu vem decaindo cada vez mais. Isso a gente tem que pontuar que antes da guerra, antes de outubro, a popularidade dele não estava também das melhores. Ele já sofria muitas críticas relacionadas à política interna de Israel, a uma reforma do judiciário que ele tentou aprovar que visava minar o poder da Suprema Corte de Israel e colocá-la subjugada à maioria do parlamento, que é basicamente o executivo, no caso do parlamentarismo de coalizão israelense. Então a popularidade dele já não estava boa antes da guerra. Com a guerra, isso só piorou. Então o cenário que temos é um Netanyahu enfraquecido, seu governo com uma popularidade em baixa e muito criticado internamente e externamente. Então é entendido que a partir do momento que a guerra acabar, provavelmente o governo será dissolvido e eleições serão convocadas. O que mantém ainda o governo coeso é o interesse dos partidos que fazem parte do governo e ainda a percepção de que eleições no meio de uma guerra não seriam favoráveis, não seria um momento mais propício para que elas acontecessem. Então ainda parte da população, mesmo querendo novas eleições, querem esperar o fim da guerra para que aconteça esse momento eleitoral, para que aconteça esse momento eleitoral. Então Netanyahu tem essa ciência de que o que o mantém no poder neste momento é a guerra. Então para isso ele tende a prolongar esse conflito, isso não eximindo obviamente o Hamas da sua responsabilidade também, porque negou propostas de cessar fogo, mas Israel também negou, o governo israelense também negou outras propostas. Então Netanyahu sabe que prolongando o conflito ele se mantém no poder, visto que a sua popularidade está muito em baixa e não é vislumbrado que ele assumiria novamente a cadeira de primeiro-ministro em novas eleições. Tá certo. Karina, obrigado pela participação aqui conosco e pela análise sobre a situação. Um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigada. Boa noite. E aí E aí E aí E aí